Não consigo Não consigo entender O que está acontecendo Tem morado há tanto tempo Mas não vejo nada se movendo E angustiado eu pergunto Porque Deus se cala Quando a minha alma grita Quando a minha fé se abala Chego a pensar que não escuta E comigo não se importa Pai, se estás me ouvindo Eu imploro Me dê uma resposta Eu ouro Eu choro Eu clamo Mas parece que o céu está de bronze Eu ouro Eu choro Eu clamo Mas parece que Deus não me ouve Filho, eu estou aqui Tudo tenho acompanhado Embora não possas me ver Mas sempre estive do teu lado Não conseguis entender Que o meu silêncio É pra ouvir a tua alma E como que a tua fé em prova No silêncio No silêncio eu te conheço Solto os teus pensamentos Posso até ouvir palavras que não foram pronunciadas Eu ouro Eu ouro E eu ouço o teu clamor Eu choro Tuas lágrimas sustentam Eu clamo E eu abro O céu e o perro sobre o teu fim Eu ouro Eu estou aqui Eu choro Tua lágrima é a mim Eu clamo E sinto Algo diferente acontecendo No silêncio No silêncio eu vou assim Vou abrindo os caminhos No silêncio eu vou fazendo O impossível acontecer O silêncio não é o meu Em tudo o que faço você pode ver Você não ouviu Mas a muralha caiu Você não viu Mas uma porta se abriu No silêncio eu trabalho A tua bênção eu preparo E agora eu entrego Pra você Eu te amo E eu posso te sentir E sim eu posso te ouvir Eu abro o céu E eu sinto o céu te abrindo sobre mim Estou contigo Estou só precisando Estou agindo Tudo está se envolvendo Filho eu nunca te abandonei Filho eu estou aqui Sinto a minha presença Sinto a minha presença te envolver Sinto o meu abraço te aquecer Ouço o meu silêncio se romper Filho eu estou aqui Pai eu posso te sentir Tua voz eu posso ouvir Agora eu sei que estás aqui Bem perto de mim Estás aqui Estás aqui